I like me better when I like me better when I'm with you Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindas ao canal E o vídeo de hoje vai ser de looks no provador É um tipo de vídeo que eu tô adorando assistir no momento Eu amo moda, como vocês sabem, né? E eu falava mais sobre esse assunto no blog Só que eu não posto mais nada no blog Por isso eu queria falar aqui no canal mais sobre esse assunto Mais sobre moda Eu vim falar as tendências desse inverno pra vocês Só que em vez de só falar, eu acho mais legal você vestir as peças e tudo mais Pra mostrar pra vocês tudo que tá vendendo nas fast fashions aqui do Brasil, né? Eu fui na Renner, na Ceia e na Marisa, gente Eu queria muito ter ido na Riachuelo também Porque é uma das lojas, assim, que eu mais me identifico Que eu mais gosto de comprar roupas Só que acabou que foi ficando muito tarde e eu não consegui ir na Riachuelo Mas enfim, eu consegui filmar muitas peças legais pra vocês Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo E se eu ver que vocês deixaram muitos likes aqui embaixo Eu posso trazer outro vídeo de looks no provador Comenta aqui embaixo também qual loja você quer que eu passe Pra mostrar os looks pra vocês, tá bom? Então é isso e vamos ao vídeo Eu acho que eu gostei Eu acho que eu deveria fazer isso Eu deveria ter errado isso Eu deveria ter passado isso Então gente, o primeiro look que eu escolhi foi esse aqui Tentar falar um pouco baixo da gente Mas essa sai aqui com a estampa Príncipe de Gales Que tá super em tendência Eu adorei o modelo dela E essa blusinha aqui preta Tem golinha alta E não é de couro, mas lembra um pouquinho o couro E aí você pode fazer uma sobreposição Já que é um look de inverno Você pode colocar uma jaqueta Vou mostrar pra vocês como fica Uma jaqueta fica assim, e eu achei lindo também Porque essa jaqueta é bem destroyed E tem vários patches Como vocês podem ver Gente, simplesmente apaixonada, sabe A saia ficou um pouquinho larga em mim Eu apertaria um pouco mais A saia é R$90 R$40 a blusinha A jaqueta é R$160 Achei a jaqueta um pouquinho cara Mas ela é muito linda A gente vai com tudo Sabe? Esse look aqui com uma botinha preta Meu Deus, fica muito lindo, né? Gente, o próximo look é esse daqui Eu fiz uma sobreposição com esse jaquetão Ele é bem pesado e é verde militar Eu adorei Também coloquei essa blusinha aqui, simples Tem uma frase E fiz uma amarração E esse shortinho, gente, que eu estou apaixonada Ele é de veludo Não sei se estou dando pra ver Tem essa amarraçãozinha aqui que eu achei linda O que vocês acharam? Comentem aqui embaixo Aqui eu amarrei, mas eu vou desamarrar pra vocês verem É uma opção também Sem essa amarração, tá? Como vocês gostaram mais Amarrado ou sem amarração? Eu acho que eu preferi sem amarração mesmo O shortinho é R$70 A camiseta é R$40 O sobretudo é R$200, gente Achei meio caro, né? Mas eu achei muito lindo, gente Vale a pena Que desse shortinho pra mim? Pro último look, gente Eu escolhi essa blusa aqui Que ela é muito linda Daqui a pouco eu mostro pra vocês a costa dela Que é maravilhosa Mas eu fiz um nozinho aqui pra ficar meio cropped Não sei se eu gostei muito Porém, tem esse corte aqui Que eu acho lindo, gente Coloquei por cima o ombro Com essa listra branca do lado Que eu achei maravilhosa E coloquei essa calça aqui Mais esporte Esse look é mais esporte mesmo Eu adorei essa calça, gente Sério Eu tô louca pra uma calça assim E essa estampa aqui Também Tá super em tendência Olha pra ver Tô vendo muita peça com Essa estampa aqui também Ele com tênis branco, gente Imagina só Tirei o nó pra vocês verem Olha como fica Quero mostrar pra vocês a costa Olha as costas dessa blusa, gente Muito linda A bomber é R$80, gente Eu achei barata A camiseta é R$40 E a calça é R$70 Eu acho que amarrando a jaqueta na cintura Bom, mas na cintura também Ficou muito lindo Seja bem, galera Se você achou que não se faz Isso é o que a gente faz A gente faz A gente faz Que te ajuda E eu sei que eu vou TECHA A gente faz Eu sei o que a gente Seja bem Eu sei Que amo A gente faz Nós conseguimos E Você me deu A gente faz Vamos lá Há Para levar A gente Eu Foi Quando você Me Me O que é isso? Gente, tô tentando aqui gravar, mas o provador é muito pequeno, enfim. O primeiro look é esse daqui, ó. Uma legging, gente, maravilhosa, com aquela estampa que eu falei que tá super em tendência. Tô vendo muitos lugares, gente, a estampa Príncipe de Galas. E essa blusinha aqui, gente, ela é meio curtinha e ela é de pelinho, gente. Meu Deus, eu tô muito apaixonada por ela e ela é muito quentinha. Ela é toda de pelinho, gente, muito linda. Com uma botinha, gente, de cano curto, vai ficar maravilhoso. Essa blusinha aqui é R$60,00 e a calça legging é R$100,00. Achei muito linda, gente. Então, gente, o próximo look é esse aqui. Eu coloquei essa saia que eu tô apaixonadíssima, apaixonadérima nela. Que é uma saia de vinil. Uma outra tendência muito forte que tá nesse inverno é peças de vinil, gente. E essa saia aqui, pelo amor de Deus, isso aqui é muito linda, gente. Combina com tudo. E aí eu coloquei junto com esse moletom verde militar que tem esse transpassadinho aqui, ó. E essa cor também tá com tudo nesse inverno, gente. Eu adorei. Essa saia é bem acenturadinha. Muito linda. Ela é... custa R$139,00. Um pouquinho caro, né, querido? Esse moletom é R$89,90. E eu adorei esse look, gente. Gente, esse look aqui eu amei muito. Esse short saia é muito patrocínio de Beverly Hills. E, tipo, toda peça com xadrez tá super em tendência esse inverno, gente. Esse xadrez aqui em específico também. Tudo bom. Aí é o short. E eu coloquei junto com essa camiseta branca, super básica, sabe? Você pode dobrar aqui a manga ou não. E você pode fazer uma sobreposição. Eu peguei um colete muito lindo aqui que eu vou botar agora pra vocês verem. Coloquei um colete bem grandão, tá vendo? Tipo, bem grandão mesmo. Ele é muito lindo, gente. E, tipo, ele tem uma estampa também, olha. Tá vendo? É umas listras. E junto com essa estampa aqui de xadrez, ficou maravilhoso. Tem uma amarração aqui muito linda. R$199,00 esse colete. Camiseta custa R$40,00. O short saia custa R$99,00. R$100,00, gente. Sério. Meu Deus, eu tô muito apaixonada nesse look, gente. Era pra ser três looks em cada loja. Mas eu vi essa calça aqui e eu quis montar um outro look. E ficou assim, gente. Muito street. Eu adorei. Essa calça aqui é um jeans mom. Tipo, uma calça mais larguinha mesmo. E eu amarrei essa camiseta xadrez na cintura. Gente, eu fiz esse look vermelho. Porque vermelho é uma cor que tá muito em alta nesse inverno. Vermelho e amarelo. Ainda não montei nenhum look amarelo. Mas vermelho, aposta. Porque tá com tudo, gente. E tipo, olha. Tem uma frase atrás. Aqui eu amarrei, né. Pra ficar mais bonitinho. Tá escrito essa frase aqui. Também fica muito legal. Sem amarrar a... Isso aqui também. Olha. Gente, essa calça é muito linda. Ela é... R$139,90. A camiseta é R$35,00. Eu achei super barato, hein. E essa camiseta... Pra amarrar na cintura. É R$119,00. Achei um pouquinho clara. Mas também é muito linda, gente. Ah, se sinta especial todo dia. Adorei, adorei. Vim aqui na Marisa. Só que eu achei muito... Não gostei muito, não, gente. Das peças daqui. Por isso que eu nem filmei tanto assim, sabe. Mas teve um look que eu adorei. E vim mostrar pra vocês. Esse macaquinho aqui, gente. Olha que lindo. Ele é jeans preto. Mas eu acho que dependendo da... Do sapato que você usar. E qual sobreposição você colocar. Dá pra usar de noite também. E atrás ele é aberto, ó. Ele é R$119,95. Eu trouxe uma bomber. Gente, essa bomber é muito maravilhosa. É rose gold. Eu adorei, gente, esse look. A bomber eu achei bem carinha, gente. Na verdade. É R$180,00. Mas ela é linda. Fala sério. E eu acho que a regação do cinza de mangas. Também fica muito bonito, gente. Fica até mais bonito, sabe. Gente, eu consegui achar um outro look também. Aqui na Marisa. Que eu gostei. Essa blusinha aqui. Com aquele recorte. E outra saia de vinil, gente. Que eu disse que tá superintendência. E essa saia de vinil aqui. Ficou um pouquinho grande. É o meu tamanho, R$38,00. Mas ficou um pouquinho grande. A saia, gente, é R$70,00. A blusinha é R$30,00, gente. Achei que vale a pena. Porque ela é muito bonitinha também. Então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual foi o seu look favorito. Que eu vou adorar saber. Deixa aquele like aqui embaixo se você gostou. E se você for nova por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, tá? Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau.